Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quem que é isso? O que é isso? Vai, vai! Vamos só, de pé? Vai pra frente aí Vai pra frente aí Vai pra frente aí, mano Vamos lá, vai, vai Correu lá, Rabin, correu, Rabin Ô, senhor, outra unidade aí, Tango Maicon Devido ao correio aqui da bondagem, ok? Tô chegando perto do Cicópe Pro lado da Semiga ali Ô, Victor Maicon, tem visual dele aí? A gente tá tentando acompanhar ele aqui Ele atravessou na praça aí e fez o visual E aí Ô, Victor Maicon, tá descendo o Mariano Diablo Cheguei, hein? Tá descendo o Mariano Diablo Tá descendo o Mariano Diablo Tá lá embaixo, lá, ó Tchau, 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 tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri